E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. De novo eu estou aqui para discutir com vocês uma tese de investimentos num setor bastante específico da Bolsa. Hoje a gente vai falar tudo sobre as empresas de educação. Estou falando, é claro, de Ânima, de Ser Educacional, de Edux e de Cogna. Antes da gente partir aqui para a parte da nossa análise de cada uma das ações de cada uma das empresas, queria fazer alguns convites para vocês. Em primeiro lugar, você que está acompanhando esse vídeo, clica aqui embaixo, segue a gente no YouTube, clica no sininho, assim você recebe todas as notificações do nosso canal e também convido todos vocês a entrarem no nosso canal do Telegram. Lá a gente vai mandando notícias, vai mandando insights ao longo do dia, inclusive vou colocar uma foto aqui dessa lousa para vocês no canal do Telegram, assim fica mais fácil de vocês acompanharem e até gravarem aí as informações que eu estou colocando aqui, tá certo? Mas bom, vamos lá. Começando pelo setor de educação. Esse é um setor que ele tem muitas particularidades e que ele ficou muito conhecido ao longo do tempo por causa da parte toda de mudança de teses de investimento. Quando a gente volta alguns anos para trás, o setor de educação ele era ali o queridinho da Bolsa, por quê? Porque a gente tinha um incentivo muito grande por parte do FIES, o fundo estudantil. Então, todo mundo falava, nossa, as empresas de educação com o FIES, elas vão voar e tal, e de fato foi assim por um tempo, mas quando o FIES perdeu o fôlego, essa tese de investimentos, ela foi derrubada. No lugar dela, surgiu uma segunda tese, que é a tese do EAD. Olha só, essas empresas estão desenvolvendo aí cursos 100% EAD, que são baratinhos, aí R$100, R$200 por mês. Nossa, esse é o futuro da educação. E empresas que tinham o EAD bastante desenvolvido, elas sim foram a bola da vez no setor de educação, só que essa tese também passou por uma reviravolta. Por quê? Por causa da pandemia. Quando foi lá, em março do ano passado, toda a economia precisou ser fechada, né? Os investidores, os analistas, naturalmente pensaram, olha, se ninguém pode ir às universidades, se ninguém pode estudar em loco, então, obviamente, quem tem mais cursos EAD é que vai se dar bem, porque todo mundo precisa estudar de casa, precisa estudar remotamente. Só que o que aconteceu, essa tese não se verificou. O que se verificou, na verdade, é que quem tinha um ensino híbrido um pouco mais desenvolvido é quem se deu melhor e essa é a tese do momento. A gente já vai entrar nisso com mais detalhes. Antes, só queria mostrar para vocês alguns dados das ações. Aqui a gente tem as quatro grandes empresas educacionais da Bolsa, Cogna, Edux, Anima e Ser Educacional, e também as cotações delas atualmente, né? Estamos gravando esse vídeo na terça-feira. Essas são as cotações de fechamento da última segunda. Olha só que todas elas estão em vermelho aqui no que diz respeito à variação no ano, né? Todas elas acumulando perdas de aí 20%, Cogna é a que cai mais, caindo 36,5% desde o começo do ano. Portanto, o setor como um todo está bastante penalizado na Bolsa. Mas por que é que o setor está tão penalizado? E, olha, isso significa que, então, temos oportunidades de compra no setor de educação? Em primeiro lugar, queria fazer um exercício com vocês, voltando àquela tese ali do EAD. O que aconteceu em março e em abril de 2020? Todo mundo achava que quem oferecia cursos EAD bem baratinhos é quem se daria melhor. Todo mundo vai correr para esse tipo de curso, então essas empresas vão ter uma demanda muito forte. O que se observou, na verdade, foi o contrário. Cursos EAD que têm uma mensalidade muito baixa foram vistos como itens dispensáveis num momento de crise econômica, ou seja, poxa, se eu estou com o meu dinheiro contado aqui, eu perdi o emprego ou enfim, né? Então, eu só vou ficar com o que é essencial e esse meu EAD baratinho, 150, 200 reais por mês, ele não é essencial, portanto, você deixa ele de lado. O nível de evasão desses cursos EADs baratos, ele acabou ficando muito alto. E aí, por outro lado, quem se saiu vencedor foi quem tinha um ensino digital um pouco mais robusto, com mais ferramentas, com um ecossistema um pouco melhor, eventualmente até um modelo híbrido num segundo momento, e que também tinha um curso, uma base de cursos de medicina bastante elevados. Isso parece contra-intuitivo, mas eu vou explicar rapidinho para vocês. Olha só, fiz aqui um tabuleiro como se fosse uma espécie de banco imobiliário, mas é o jogo da educação. Imagine que quem está jogando esse jogo são as quatro empresas, Cognadux, Anima e Ser Educacional, e que cada casa tem aí uma faculdade, tem um grupo de educação que possa vir a ser comprado. Ora, essas, como é que você ganha no banco imobiliário? Você ganha ao cair numa casa que seja cara e você constrói as suas casinhas, os seus hotéis, etc, etc, etc. Na educação foi mais ou menos a mesma coisa. O que aconteceu? Cursos de medicina, eles têm um ticket médio muito alto, mas, contra-intuitivamente, eles também são cursos que as pessoas hesitam muito em deixar de lado, porque são cursos muito difíceis, são cursos que envolvem, de fato, um desejo muito grande por parte dos alunos, ou seja, por mais que o ticket médio seja aí 7 mil, 8 mil reais por mês, e por mais que esse curso tenha aí 5, 6 anos de duração, as pessoas, elas fazem o sacrifício que for preciso para manter o curso. Portanto, o que se percebeu foi que as empresas que tinham mais vagas de medicina e as empresas que tinham menos vagas do EAD baratinho, 150, 200 reais, é quem estavam se dando bem. Elas tinham um ticket médio mais alto e elas tinham uma taxa de evasão menor. Portanto, no jogo da educação, ganha quem consegue comprar as casinhas que têm cursos de medicina, que conseguem aumentar aí a presença de ativos e de cadeiras de cursos de medicina, porque eles têm um ticket médio mais alto. Essa é uma das teses. A segunda tese de investimento é a compra das chamadas Editex. O que são Editex? são empresas de tecnologia que são aplicadas à educação e que, portanto, tornam as ferramentas de EAD muito mais fáceis e muito melhores. Então, disponibilizam ferramentas de ensino à distância que não sejam só aquela aula gravadinha ali e tal, que você acessa a qualquer lugar, que é básica. Não. É um ecossistema que permite diversas aulas, interação com professores, atividades e, eventualmente, até uma continuidade do ensino, ou seja, que abrem um leque de pós-graduação e de outros cursos. Então, é a criação de um ecossistema que mantenha o aluno vinculado à instituição e, claro, faça com que ele vá gastando mais, tá certo? Dito isso, vamos aqui à análise de cada uma das empresas. Quando a gente pega a parte de ticket médio, é claro, quem tem ensino presencial e tem ensino híbrido, então, uma parte presencial, uma parte EAD, o ticket desse curso, a mensalidade desse curso, ela é um pouquinho mais alto, certo? Afinal de contas, você vai usar as instalações da sua faculdade, da sua universidade, você vai usar laboratórios, você vai ter acesso a professores em alguma instância, ao passo que o ticket médio do EAD 100%, só aulas online, ele é mais barato, ele precisa de menos investimento. Então, vocês podem ver que todas essas empresas, elas têm realmente esse padrão, o presencial da Cogna, o ticket médio, R$1.123, esses são dados do segundo trimestre de todas as empresas, Anima, ticket médio, R$835, ticket médio de Edux, presencial, R$674, ticket médio de Ser Educacional presencial, R$812. Quando a gente vai para o EAD, aí, o ticket cai, R$200, R$100, R$250, então, esse é um padrão que é visto em todas as empresas. Qual que é o X da questão? O X da questão é a balança, quanto de alunos cada uma das empresas tem no presencial ou no híbrido e quanto que elas têm no EAD. E aí, a gente vê uma coisa interessante, Edux e Cogna, que são os players mais tradicionais e que estavam surfando muito aquela onda do EAD baratinho antes da pandemia, eles estão sofrendo mais agora, por quê? Porque eles têm uma base de alunos muito grande no EAD 100%, portanto, o ticket médio mais barato tem mais alunos matriculados e o ticket médio mais elevado tem menos alunos matriculados, portanto, a mensalidade média acaba sendo menor, essas duas empresas estão sofrendo bastante por causa disso. Eles têm esse resquício de uma base EAD muito grande, ao passo que ânima e ser educacional é o contrário, eles têm mais alunos na modalidade híbrida, um pouco presencial, um pouco EAD e muito poucos alunos em cursos 100% EAD, então eles acabam tendo um ticket médio mais elevado. Além disso, quando a gente olha para cursos de medicina, veja só, base de alunos, por exemplo, da Anima, ela tem aí, enfim, tem aí quase 300 mil alunos, sendo que só em medicina são 10 mil alunos e o ticket médio de medicina da Anima é de 7.400 reais, isso num curso que dura 6 anos, portanto, isso acaba puxando a mensalidade média para cima. Tudo isso é verificado em todas as empresas, algumas abrem mais dados que outras, mas, por exemplo, a SER também aposta muito nessa questão de curso de medicina, a Edux tem aí pouco mais de 5 mil alunos em medicina, então todo mundo está caminhando para esse lado, e, é claro, a gente sabe que com todo esse, com toda essa tese de investimento, cursos de medicina tem o ticket mais alto, etc, 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 então, quem pode comprar cursos de medicina, faculdades que tenham vagas de medicina, está fazendo isso, mas, é claro, para comprar cursos de medicina você precisa do quê? Você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma capacidade financeira que é interessante, importante, então, aqui nos temas importantes eu coloco endividamento também como um tema a ser verificado, e veja que a Anima, por mais que ela tenha mais vagas de medicina, por mais que ela esteja num bom momento operacional, ela também tem uma dívida de 3,2 bilhões de reais, isso por quê? Porque ela fez muitas aquisições recentemente, principalmente a aquisição do grupo Laureate, inclusive, aqui na tela, olha só o que eu vou colocar aqui para vocês, é um esquema mais ou menos explicando como é que se deu a aquisição do grupo Laureate, isso levaria aí mais um vídeo para explicar, então, fiquem aqui com essa imagem, com esse resumo, tá certo? Outras empresas do setor de educação também são endividadas, mas tem menos dívidas, e Dux tem dívida aí de 2,7 bilhões de reais, quando a gente vê a Cogna, por exemplo, tem aí uma dívida de 2,8 bilhões, então, mais ou menos igual, a CER é a que está com mais espaço no balanço, endividamento aí de cerca de 300 milhões de reais, portanto, todo mundo de olho aí em movimentos de fusão e de aquisição, de cursos de medicina ou de edtechs, a CER é a que aparece mais bem posicionada no que diz respeito a potenciais fusões e aquisições, porque ela tem um endividamento menor que a CIVAIS. Quando a gente olha para o mercado de ações, especificamente, tem as cotações, acabei de falar para vocês que todas elas estão caindo no ano, então, vamos olhar os múltiplos para ver como é que as empresas se comparam. Pegando o indicador EV EBITDA, o que é o indicador EV EBITDA? Enterprise Value, EV, que é o valor da firma, ou seja, o valor de mercado da empresa mais o endividamento, que é basicamente o que alguém gasta para comprar essa empresa, você compra a empresa mais as dívidas, é o EV, dividido pelo EBITDA, ou seja, é um indicador aí de... enfim, de atratividade do preço das ações. Isso aqui são os dados projetados sempre para o final de 2022, dados que eu peguei no Trade Map, veja que Cogna está 6,38 vezes, Edux está 6,43 vezes, bem parecido, Anima está 12,43 vezes, e a Ser Educacional está 4,06 vezes, em geral, esse indicador, quanto menor, mais atrativa o preço. Portanto, quando a gente olha apenas para o Valuation, apenas para a Métrica EV e EBITDA, a Ser é a que aparece mais barata e a Anima e a Anima é a que aparece mais cara. Claro que esse indicador reflete muito do atual momento das empresas, né? A Anima fez uma aquisição muito grande, ela está realmente num momento operacional agora bem mais intenso, mas, quando a gente pega aí as métricas e comparando tudo das quatro empresas, pelo menos, esse indicador EV e EBITDA, ele está mais atrativo na Ser Educacional por volta de quatro vezes, tá certo? Claro, isso não é uma indicação de investimento, na verdade, o que eu quero trazer nesses vídeos é uma série de elementos aí que ajudem você, investidor pessoa física, a tomar a sua decisão. Então, trago elementos de tese de investimento, trago elementos aí que explicam o momento das empresas e alguns elementos mais técnicos de valuation, de comportamento das ações, mas, claro, cabe a você analisando o momento e o que você acredita que cada empresa vai fazer daqui para frente, como que a administração dela vai se comportar para que você tome a sua decisão de investimentos, no caso, eu estou aqui só trazendo, então, um panorama do setor de educação, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, convido todo mundo a deixar os comentários aqui na nossa caixa. Se você investe em empresas de educação, se você pretende investir em empresas de educação, diz aqui para a gente o que você achou do vídeo, o que você está vendo para esse setor, se você concorda, se você não concorda, o que é que você espera de cada uma dessas ações, da Cognia, da Edux, da Ânima e da Ser Educacional e, novamente, faça alguns convites. Siga a gente aqui no YouTube, clica aqui no sininho, ativa as notificações, convido todo mundo a entrar no nosso canal no Telegram, o link vai estar aqui na descrição, lá vai ter a imagem dessa lousa que fica mais fácil para vocês e também convido todo mundo a seguir as redes sociais, o Seu Dinheiro e, claro, entrar no www.seudinheiro.com, lá a gente tem todo o acompanhamento do noticiário de economia, de finanças e de investimentos, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela audiência e a gente está de volta ao longo dos dias, ao longo das semanas com mais vídeos para vocês, tá certo? Tchau, tchau, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí